Fala aí meus parceiros, aqui quem fala é o Clack Wonderbot, mais um vídeo de Dead Rising 2, off the record, parte 38, já estamos quase no fim, faltam 10 vídeos mais ou menos, e a missão? Frank, você melhor chegar ao Clack Wonderbot, quebrou a arma, vamos lá pegar a prendinha que eu preciso para fazer a próxima missão, que é essa uma outra, opa, um troll ali, tem que cuidar aí com esses malucos aí, isso é outro troll, só tem troll nesse jogo, opa, dá seus runners aqui correndo pra caraca, Hum, tá, são, são paca, tá A missão até tem no Dead Rising 2 original, só que é no primeiro dia e não no quarto, é uma das primeiras missões do jogo, sobreviventes, O que você precisa? Eu tinha de todo dia! É, eu já estou bem vindo pra caramba, eu comprei a chave. Aqui está o seu estudo, pronto para ir. Estas são muito caras na linha. Eu tenho que sentir que você está indo lá. Caraca, os maluquetes do caramba. Peguei até a revista Leverança logo. Embora eu possa carregá-la, mas nem coisa é só prazer. Eu pensei que a cidade era um jogo adulto. Pois é, né? Caraca, não deu nada? Muito bom! Caraca! Ela só foi quase. Pô, você nem deixou o cara falar, mano? Fica difícil. Não, não. Ah, você está me matando aqui, menina. Fiquei-me. Fiquei-me. É esse mesmo! É esse mesmo! Não, não. Agora vamos a toda velocidade! Caraca! Vou entrar com o carro estudo, por favor abri a porta aí E já vou entrar Ainda bem que dá pra uma série de carros, mas já me empolga muita coisa e somente o tempo Oil engana-se-á Há uma série de carros que eu sou por favor de entrar Ele se vê na região de um todo Lá-Line Cogáááááááááááááááááááá Beleza Vou esperar alguns segundos aqui para receber uma chamada das três para fazer a próxima missão. É, já está quase na hora da missão. E ela é no refúgio, por isso que eu estou aqui. Opa! Ei Frank, vem para a casa da segurança. Europa quer falar com você. Ela está na loja. Porque no Legend Rising 2 é a Vic que pede para você pegar sua plantinha. Mas já que nesse jogo, Brandon é uma clorela, aí é a Europa que pede para o Frank esse pedido. Opa! Passei de nível e aumentei a minha vida. Excelente! Eu vou sair daqui do refúgio para ficar no banheiro do Royal Coast Plaza. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vou estacionar no Royal Coast Plaza e vou me inspirar por aqui. Beijo então, valeu, falou e até mais! Fui! 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 Ah! Ah!